Que cheiro de vida Eu agrafo os dois Que eles aguentam a santa com mim Mesmo os meus dedos me traem Que diz o seu telefone É de atar, eu não tenho que atar Eu quero mais poder Eu mudo Não, não, não é, 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 não é. O cara é muito perigo Não diz, né, não é, não é, não é, não é. Seu amor é tudo, você, tudo. Pra quem não é, até bagulindo, gente, você. Pra quem não disse o momento até hoje Só você Eu sei Eu sei que o culpado de não ver você Sou eu Porque se derrubar o terrível de amar Você é meu Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde bem o óbvio E morro de amor por ela Sente samba com o trigo Mas só A manhã me morrer no chão Você é meu amigo É meu Pra quem não passa e beijos Eu sou dela e minha Vou repró E sempre quero os mares Agora, agora Eu saio da bola e ela chama E o que é? Ele dá o óbvio E o óbvio Vai se encher no bailão O casal que se ama Provoca a loucura E assim pode ter o seu ver e querer Esse amor do meu ativo E vai sentado pra ela Eu vou te sentar E também me repartir A próxima! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado aqui! O meu sonho sempre vai vir aqui na ProRique cantar Não é a ProRique, é o Henrique Muito bom! Aqui é a ProRique São Paulo, é o Floresta do Henrique Eu só vi que a coisa tava Ah, não, Renata É aqui que é o Henrique Não, não, não Acorda ser gostoso de estar aqui E o Henrique Então eu vou te dizer Vai tadendo É o Henrique E não é? É, é Você fez essa Eu era igual Eu vim lá dentro, eu queria tirar uma foto com você, você foi o primeiro Chorão no Space. Eu vim lá de Itaquera, sua filha da puta, tirar uma foto com você. Você sabe de lá de Itaquera, porque aqui é Christian, você pode tirar uma foto de um lugar. Você pode ir tudo no primeiro lugar, para tirar uma foto comigo, você viu? E quero, Chor! Nossa, sua chapa quase que verbo. A chapa é bobo, meu Deus. Você é a nossa coreta. A nossa é a mão minha! Rádio, gente! Nós vamos lá, nós vamos voltar aí nas planas de sucesso, porque eu só tenho que me batir no sábado, tá? Eu os biquei lá, tava no corpo, cheio de negócio de dinheiro. Picha do céu! Olha, gente, eu tô até me repor. E tem gente que come. Entendeu? Mesmo sem querer. Olha, Vitória, vamos fazer um convite a todos vocês. Terça, quarta-feira agora. Qual é o nome do teatro? Alfredo Mesquita. Alfredo Mesquita. Eu estarei lá. Eu estarei lá. É um teatro que fica ali no... Aliás, pela Norte. Santiago, é isso. Quem apresenta é a Alexa Twister e a Belores. E eu vou estar comemorando meus 35 anos de noite. Queria muito que vocês fossem no Rio de Janeiro, gente. Vai ser muito legal. É uma apresentação gostosa. E eu tô muito feliz que elas vão fazer essa homenagem pra mim. Então é quarta-feira, às 21h. Quem que não é? Cadê a linda? Pouca-grossa. Marcou o nome do teatro? Oi? Nome do teatro? Alfredo Mesquita. Alfredo Mesquita. Alfredo Mesquita. Alfredo Mesquita. Alfredo Mesquita. Põe no Google. Tá bom? Cadê o seu casal? Vem rapidinho agora. Eu gostei de você. Você, filha. Não há algum? Abre de milênios. Oi? Abre de milênios. Abre de milênios. Só vem aqui rapidinho. Não, mas você quer ajudar ela, né, menino? Olha o corpo da vacuna boa. Na mão, agora eu vou dar vacuna com ela. Olha o cabelo, sobe com ela. Você acha que eu tô querer com ela? Você fica num canto fora com ele. Não, o ingresso é lá na portaria mesmo. Pitch Arosco, ó. Tudo bom? Qual é o seu nome? Coberta. Coberta? Coberta. Primeira vez, Humberto, seu nome. Enquanto uma coisa, 10 horas eu já falo com vocês, 40 tempo. Vocês não são mortos, não? Não. Mas você não é que? Não. Mas a mulher é aqui do lado que ele fez o seu. E a primeira vez, tudo bem? Primeira vez na morte, quem? Primeira vez. Quem tá achando, viu? De virada, também vocês e vocês. É que eu soube? E vem cá, Maria Eduarda. Isso. Que linda, modelo. Mas de mim, é linda você. Eu pareço com você. Até o cabelo que morra. E você já é a primeira vez, Maria Eduarda? Sim. Como soube daqui? Tava passando, tua beca ou não me entrava? Não, meu nome. Quem é seu amigo? Massa. Qual a nome dele? André. André, tudo bom? Você trabalha com o que, Maria Eduarda? Só estuda. A gente está com a da cabaí da empresa. Oh, está robusta. Não, tem que ter empresa maravilhosa na rua. Isso é tudo coisa besteira, né, Maria Eduarda? O que mais você mora? Eu moro em Aduxar. Ai, que frita. E você, Roberto? Cuidado que você é imposto. Não cagare, isso morde. É uma pessoa que você mora para o Brasil. Fica aqui, Roberto. Eu vou dar aquilo lá. Vem cá. Você mora em Aduxar? Eu moro em Aduxar. E licença, você trabalha com o que? A gente está em pesquisa. Aí é uma pessoa. É uma pessoa. Mas você está com inveja. Põe cabelo assim pra nós, Maria Eduarda. Só fala o que? É. Faz isso pro céu, meu amor. Olha, gente. Você viu que a vida está se formando, né? Só se a Samara pegou link-out. Ah, cara, ele está te querendo. Você não se dá um pouquinho, Roberto. Só mentira. Não, você não é, Eduardo, né? Ele está querendo que você se sante com ele. Então, tem um pouquinho, Roberto. Então, mostra a você. Tá ótimo. E esse trabalho só é natural mesmo? Joga com força. Gente, me lembra a menina do sítio Obrigado. A perigória. Não faça isso. Não, não, não. Não faça isso, essa queda. Olha, gente. Quantos anos você deixou seu cabelo crescer? Há 20 anos. Mentira. Só chegou nisso. Nossa, vai correr e não vai ver comigo. Olha, aplausos da Vitória Príncipe. Obrigado, viu? Olha, eu queria que vocês lutassem quando quiser que o Roberto... Vocês são amigos? É. Nunca? Para! Olha, obrigado pela presença. Vocês são amigos. Vão sempre, a plaza aberta. Vocês sigam até quando, São Paulo? Eu vou embora. Aqui em Quarta-feira, eu vou ver a frente, tem cinco anos. Teatro? Teatro? Alfredo Mesquita, tá bom? Vão sempre aqui, quem quer tomar nota de salto. Aplausos para esses meninos lindos. Aqui em Quarta-feira, tá bom? Por conta, a Maria de Quarta, né? Eu comia na porrada. Tá bom, gente, então? Mais um comentativo, Vitor? Já acabou. Já acabou, vitor. Você tem a mais praia de cinco no seu tempo. Já acabou. Ah, tá boa. Então, me joga dez reais aqui. Vamos ver se você joga dez reais. Quero ver se você é boa. Ah, sacadão, eu tenho que ter dez reais ao vivo. E tem cinco. Putz? É brins, é brins? É pro senators. É brins. 5. Alguém gostaria de jogar 5? Ai, gente, tipo um bragozão. Pega, pega aqui, Mariano, olha pra mim. Olha o que é que eu achei. Ai, querida. Ai, querida. Ai, querida, assim que a gente pega. Os Estados Unidos, eles punham no peito. Ai, não, já que eu dei isso, e hoje eu vou fazer um streamer pra vocês. Na noite, uma música streamer Tz. A mulher aí é nova? Essa é a bola dela. Ui, que frio, viu? Não, pode jogar quanto for, eu não vou pegar mais nada. Não, vou, olha, escreve aqui no canal. Não, pode jogar, tem que jogar. Não, pode jogar.